No dia 1º de agosto, começou a ser cobrado o certificado de registro e licenciamento de veículo de 2019. A polícia intensificou a fiscalização. As fiscalizações de trânsito realizadas pela Polícia Rodoviária Federal foram intensificadas. Este ano, os veículos registrados em Minas Gerais com final de placa de 1 a 5, precisaram renovar o documento até o dia 31 de julho. Já os veículos com final 6, 7, 8, 9 e 0 vão precisar renovar o CRLV até o dia 31 de agosto. O CRLV é ainda de porte obrigatório. O que o Código de Trânsito Brasileiro permite é que, em caso, durante uma fiscalização, o agente tenha condições de consultar, de fazer uma consulta via internet, constatando que está licenciado, de liberar o condutor sem fazer a notificação de não portar um documento de porte obrigatório. Agora, atenção! Veículos que trafegam em outro estado seguem o prazo definido pelo Conselho Nacional de Trânsito. Placas com final 1 e 2 devem estar com o documento renovado até setembro. 3, 4 e 5 até outubro. 6, 7 e 8 até novembro. Os veículos com final 9 e 0 devem estar com licenciamento ok até dezembro. Carro emplacado em Minas Gerais circulando e sendo fiscalizado em outro estado. E carro emplacado em outro estado sendo fiscalizado em Minas, a gente segue a regra da resolução 110 do CONTRAN, que estabelece o prazo final de licenciamento. Assim como nas estradas federais, a Polícia Militar Rodoviária também intensificou a fiscalização de veículos. Quem for pego dirigindo com o licenciamento vencido, comete uma infração gravíssima. Leva sete pontos na carteira de habilitação e paga uma multa de mais de R$ 290. Além disso, o veículo é removido.